Jardins Proibidos Maio chega ao fim Mas a mais brutal das histórias Vai começar Tomás Gama, eu tenho uma data de busca À sua residência Isto significa o teu fim Revistem tudo, virem tudo o avesso Salas, quartos, casas de banho, tudo Só o quarto deste domínio fica para mim Jardins Proibidos Hoje, na TVI